Mais estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número e rede de farmácias Farma Total, crescendo com você. Hoje é o dia do quadro estrela, sempre muito bom, você aprende, eu adoro, vamos assistir? Para começar, um bom primer de rosto vai garantir uma pele perfeita por muito mais tempo. Comece aplicando no centro do rosto e vai espalhando o produto para as laterais. Para aplicar essa base em creme, primeiro umidece o pincel com uma água thermal, com isso você vai garantir uma cobertura um pouco mais leve e natural. Já vamos direto para os olhos, com um pincel de esfumar, pego um pouco de cor da sombra e esfumo o côncavo. Vou cobrir toda a pauta gramóvel com uma sombra em pó, os famosos pigmentos. Pincel de esfumar com um pouco de sombra, tiro as marcações e junto ao côncavo, criando aquele efeito degradê das sombras. com uma caneta, aplico essa sombra rente aos cílios inferiores. Com um pincel chanfrado e sombra preta, aplico rente aos cílios superiores, criando um delineado. E com outro pincel pequeno, esfuma essa linha. Faça esse mesmo passo rente aos cílios inferiores, mas lembre, para abrir o olhar, vá até a metade dos olhos. Com uma sombra iluminadora, aplico no cantinho interno dos olhos. Lápis claro na linha da água dos olhos. Cílios postiços. Esse truque de cílios grandes e volumosos, deixa os olhos maiores e mais expressivos. Após colar seus cílios postiços, aplique muita máscara. Se preferir, aplique nos cílios inferiores também. Com um pó de contorno, aplico pouca quantidade abaixo das maçãs do rosto. Agora, com um blush coral, dê leves batidinhas nas maçãs. Dá naquele ar de saúde. Esse passo de dar uma leve afilada no nariz, fica por sua conta também. Com um lápis cor de boca, vou desenhar e definir a boca da modelo. Hoje, vou usar um batom bem leve. A cor é suave, mas tem protetor solar e alto poder de hidratação. Para finalizar a maquiagem, com uma sombra marrom e pincel chanfrado, vou apenas disfarçar algumas falhas da sobrancelha. Maquiagem é pura diversão. Se divirta, se inspire. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.